Pessoas, eu estou mega hypado. Recentemente a Riot Games liberou um vídeo em seu canal oficial mostrando que estão desenvolvendo a campeão Ilaoi para o game Project L. Eu já estava bem hypado com a ideia de um jogo de luta com os personagens do Loozinho, e agora eu com certeza vou querer jogar isso. Pra mim ela é uma das campeões mais legais do top, obviamente depois do coveiro brabo e do espartano supremo. Eu joguei bastante com ela logo quando ela saiu no Loozinho, uns anos atrás aí, logo no comecinho. É uma pena que depois dos nerfs e balanceamentos com o passar dos anos ela sofreu uma decaída, mas enfim, né? Moba é assim, eles lançam um personagem super forte no começo, depois eles nerfam tudo e aí, né? Já viu como fica. É uma personagem que eu curto bastante, o estilo de design, a lore, eu com certeza vou querer jogar com ela pra sair dando umas tentaculadas nos outros. Cara, vai ser muito legal jogar com ela. Eu com certeza vou querer masterizar. Além disso, a Riot também mostrou um interessante sistema de tag, onde você vai poder ter um companheiro pra ajudar ali no meio da luta. É bem parecido com os sistemas que a gente já viu em Marvel vs Capcom, The King of Fighters, né? Jogos desse estilo. O que eu achei bem legal também. Além do que, o vídeo também mostra mais alguns golpes do Darius, da Ari, Echo, Jinx. Dá pra ver que também vai ter um sistema de air combo, o que eu acho que casa muito bem com esse jogo. E cada vez mais o game vai tomando uma forma e eu acho que a Riot tá acertando muito. Caraca, eu tô arraifado demais. Eu vou continuar acompanhando as novidades desse game. Me diz aí, quais dos outros campeões você gostaria que a Riot trouxesse para o Project L? Eu adoraria ver o Pantheon, York e o Mordekaiser. Deixa aí nos comentários que eu quero saber. Vamos, 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 vamos. Não cabe a nós compreender o propósito das coisas. Não cabe a uma gota de chuva compreender o vale de um rio. Não cabe a uma gota de chuva compreender o vale de um rio.